Eu sou o mestre dos patos Cabeça na mão, ela fode no barraco Ela fode no barraco Fode, fode no barraco Cabeça na mão, a gente fode no barraco Cabeça na mão, a gente fode no barraco Fode, 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 fode no barraco Famosinha do Instagram, se impressiona com o arsenal Vem trepar no parafau Trepa no parafau, vem trepar no parafau Pra quem cê sentiu mal Vem trepar no parafau Pra quem cê sentiu mal 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 Eu sou o mestre dos patos Em, 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 em Esta, giraia, uai Uai, uai Vem trepar no parafau Ela trepa no barraco Ela fode no barraco Fode, fode no barraco Cabeça na mão A gente fode no barraco Fode no barraco A gente fode no barraco Fode, 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 fode Famosinha do Instagram Se impressiona com o Arsenal Vem no tema no Parapau Vem no tema no Parapau Vem no tema no Parapau Na 17 do Mal Vem no tema no Parapau Na 17 do Mal Na 17 do Mal Na 17 do Mal Na 17 do Mal